Porto Cali, o molte escumbi, tomola, tombalo de zembra, de luleto, nyo ma. Porto Cali, o molte escumbi, tomola, tombalo de zembra, de luleto, nyo ma. Porto Cali, o molte escumbi, tomola, tombalo de zembra, de luleto, nyo ma. Tombala, se drita, se gozime, tomola, tombalo de zembra, de luleto, nyo ma. Porto Cali, o molte escumbi, tomola, tombalo de zembra, de luleto, nyo ma. Porto Cali, o molte escumbi, tomola, tombalo de zembra, de luleto. Porto Cali, o molte escumbi, tombe, tombalo de zembra, de luleto, pis uppiumi, tombalo de zembra, nec Hill capitalo de zembra, de luleto. Porto Cali, o molte escumbi, tomba rsaigo, nec Hillising, tombo de zembra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL